Fala pessoal, aqui quem fala é a Wolf, tudo louco aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E bom gente, no vídeo de hoje eu estou aqui no Minecraft pra começar uma nova série aqui muito legal com vocês, gente E lembrando pessoal, que se você gosta de Minecraft no canal e quer que continue saindo séries novas, pessoal Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, porque é muito importante, gente Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo E bom gente, como que vai ser o nome dessa série e como que vai ser essa série Bom gente, o nome da série vai ser Minecraft Desafios da Sorte E por que esse nome pessoal? Bom, porque a série pessoal basicamente é assim, gente A gente aqui, nesse dispenser aqui, se não me engano, ou no outro, é no outro A gente tem aqui pessoal, uns papéis E o que que tem nesses papéis? Bom pessoal, basicamente esses papéis são os nomes dos 4 desafios E sim gente, essa série vai ter 4 episódios, gente Vai ter 4 episódios pra não ficar muito enjoativo E bom pessoal, nós temos aqui o desafio do caçador, do minerador, do quiz e também do PVP Que conforme eu for jogando, eu vou mostrar pra vocês E nesse dispenser aqui pessoal, a gente tem a dificuldade Tem aqui o fácil Temos também o médio E temos também o difícil E a gente pessoal, vai ser o seguinte Como que a gente vai fazer? O modo fácil pessoal, a gente tem 3 minutos Pra conseguir pegar 10 itens Vamos supor que fosse o desafio do caçador pessoal O desafio do caçador, ele é bem simples A gente vai estar no mundo de Minecraft, normalzinho, normalzinho E daí pessoal, a gente vai ter uma espada de diamante E a gente vai ter que correr atrás de animais A gente tem que conseguir 10 carnes de animais Que o dispenser escolher, que for sorteado E a gente tem que conseguir a quantidade que tá pedindo E assar aquelas carnes pro desafio ser concluído Em 3 minutos Se for 10 carnes, é 3 minutos Se for 15, é 6 minutos E se for 20, é 9 minutos Então aumenta conforme for Aumenta o tempo pessoal Conforme a quantidade Então vai ser muito legal essa série pessoal E basicamente como que vai funcionar? Eu vou vir aqui, vou apertar o botãozinho Dibes por exemplo, vem pra mim o PVP Eu venho aqui, vejo qual que é a dificuldade E aqui do lado pessoal, aqui do ladinho Vai tá aparecendo o tempo pra mim concluir o desafio Então né gente, sem rolar muito Já vamos apertar esse botãozinho E vamos ver que desafio vai vir pra gente Que desafio será que vai ser hein gente? Eu espero que seja um fácil Então vamos lá gente 3, 2, 1 e... Vamos ver qual desafio que a gente pegou Do PVP Gente, pegamos o desafio do PVP E agora vamos ver qual que vai ser a dificuldade Vamos apertar aqui E dificuldade média pessoal A gente vai estar no desafio do PVP Na dificuldade média E a gente vai ter 6 minutos no caso né Já que é o médio a gente vai ter 6 minutos Então vamos lá pro PVP pessoal Vamos ver o que vai acontecer nesse negócio Só quero ver Então vamos lá pessoal Eu já tô aqui na arena E agora pessoal Aqui vai ser sorteado os mobs Com quem a gente vai lutar E também aqui vai estar o nosso kit pessoal Então eu vou estar vendo aqui primeiro o kit Espero que seja um kit bom Então vamos lá gente 3, 2, 1 e... Ai gente de shine Ai gente kit de shine Então a gente vai pegar o nosso kit aqui Esse aqui vai ser o nosso kit Ai gente sério Eu não gostei desse kit Sério mesmo gente Eu não gostei desse kit Deixa eu me equipar aqui Vamos ter que ficar com o shine né gente Fazer o que né E agora vamos ver o mob Contra que a gente vai lutar Pessoal eu tô com medo Por favor Seja um mob fraco Por favor Bruxa pessoal A gente vai lutar Contra a bruxa pessoal Então gente Eu vou colocar as bruxas aqui Pra gente lutar contra elas E eu já volto pessoal Então gente Já vai começar Já spawnei 15 bruxas aqui pessoal Eu não sei se eu vou conseguir matar elas Com essa armadura e com essa espada Mas vamos lá pessoal A gente tem 6 minutos Pra matar essas bruxas Então Daqui a pouquinho O tempo já vai começar a contar Pessoal E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ah pessoal, fiquei bem triste. Acho que sobrou umas 5 ou 6 bruxas ainda. Então não foi dessa vez que a gente concluiu o desafio, né gente? Mas o que acontece agora? Já que eu não consegui concluir o desafio, eu tenho que pagar um mico, certo? E bom gente, e aí que tá a parte legal. Vocês vão escolher, pessoal, um mico pra mim pagar aqui dentro do Minecraft, pessoal. Vocês vão escolher um mico pra mim e eu meio que vou ter que, pessoal, concluir isso. Então vocês vão escolher um mico e eu vou tá concluindo ele, gente. E vai ser bem legal e eu tô tudo grugada aqui, né? Que tem um negócio maravilhoso. Vocês vão me mandar, pessoal, falar qual mico que vocês querem que eu pague aí nos comentários. E daí, pessoal, eu vou ver e eu vou escolher um mico aqui pra mim fazer. Tá bom, gente? Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, pessoal, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Porque é muito importante pra mim ver se vocês estão gostando dessa série, pessoal. E não esqueça de colocar nos comentários o mico que vocês querem que eu pague aqui no Minecraft. Tá bom, pessoal? Então, um grande beijinho novo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal